Ah, então vai segurando, Alemak, Mandrake, Mandrake, Mandrake na voz Olha no meu olho e fala, o que cê fez, o que cê faz Pros menores da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Para de poucas palavras, agora fala demais Surta quem nunca deu nada, dobra o joelho e agradece Que champanhe é bobo pra nós Milito que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada Tem dois scrap de fundo, passando o vulto e deixando as cocota molhada Pensa que nós tá sem rumo, fica de boca calada Cê me tirava de dura e agora vem de simpatia pagando rajada Lancei meu foguetão, quero do momento O bozão de dois scrap, o que faz vácuo no vento O bozão de dois scrap, pra, pra Lancei meu foguetão, quero do momento O bozão de dois scrap, o que faz vácuo no vento O bozão de dois scrap Olha no meu olho e fala, o que cê fez, o que cê faz Pros menorzinho da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixando a voz Era de poucas palavras, agora fala demais Surtar quem nunca deu nada Dobro o joelho e agradece Que champanhe é bobo pra nós Milito que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada Tem dois scrap de fundo, passa no vulto e deixando as cocota molhada Pensa que nós tá sem rumo, fica de boca calada Cê me tirava de dura e agora vem de simpatia pagando rajada Lancei meu foguetão, quero do momento O bozão de dois scrap, o que faz vácuo no vento O bozão de dois scrap Lancei meu foguetão, quero do momento O bozão de dois scrap, o que faz vácuo no vento O bozão de dois scrap É o TH Films Ei, TH É macho, macho, macho Macho, macho